Ó meu Deus, ó meu Deus! Onde estou? Onde estou? E fala galera, beleza? Eu sou o Cléber Delos, este é mais um Mundo Paralelo E hoje, novamente, eu vou fazer uma tag Eu fui marcado pela Amanda Laurinha, tem um tempinho já, que é esse aqui O canal dela é novo, se vocês não conhecem, cliquem aqui pra conhecer Que ela me marcou uma tag perdida nos livros, do Cito Então vamos responder essa tag que eu achei bem legal E eu vou fazer tudo no improviso, porque eu sou um improvisador Vocês viram que eu estou animado hoje, né? Ó, hoje eu estou no pique Você acabou de abrir seu livro favorito magicamente, é transportado para dentro dele Qual série é esse? Posso ser clichê? Acho que sim Então eu vou escolher um clichê e um não clichê Eu acho que todo mundo já sabe o que eu ia falar Merry Bater É óbvio, minha série favorita de todos os tempos, melhor mundo já criado Se você não ama esse livro, tem algum probleminha errado com você E agora o menos clichê seria Star Wars Eu gosto bastante de Star Wars, eu nunca falei com vocês sobre Star Wars, né? Eu não sou oficiável, mas eu gosto bastante, bastante mesmo E eu acho esse mundo bem, bem, bem legal Se você pudesse escolher um personagem de qualquer livro para ser seu melhor amigo Quem seria? E por quê? Eu fiquei bem em dúvida entre duas pessoas desse Que seria o Tyrion do Game of Thrones Eu não sou tão ligado a personagem, eu esqueço muita coisa, tipo, eu leio e esqueço Mas o Tyrion é um cara que eu gosto muito, eu acho ele sensacional, eu acho ele muito inteligente Ele gosta de ler, ele bebe muito, o Tyrion é muito foda, muito foda mesmo Se você pudesse dar um conselho para algum personagem, sem dar spoiler do que aconteceria com ele Qual o conselho seria? Brim, você é bombástica Agora imagine que você é um vilão, aqueles que dão gargalhadas maligas de tudo Não Quem seria seu maior aliado e qual seria sua habilidade para impedir o bem? E é claro que eu escolheria o Ultron Eu acho que a gente estaria bem junto, porque ele é um computador Eu me dou bem com computador Eu acho que eu conseguiria dar conselhos para ele Para ele não ficar tentando dominar as coisas tão rápido, bem, mas por calma Porque era possível dar certo ele dominar tudo, só que ele fez cagada Ele se fez mal nessa história Qual atração, monumento ou lugar que os personagens de livros vão e você morre de vontade de ir também? Com certeza é o Bane, The Chronicles of Bane Porque ele vai em muito lugar, por ele ser imortal Ele já foi em tudo, ele vai na Itália, vai no Chile, vai na Inglaterra, vai nos Estados Unidos Vai em todos os lugares E o meu maior sonho é fazer um mochilão, tá ligado? Pegar cada noite para um lugar diferente Ficar em rosto, é um baratinho mesmo, só para aproveitar Não quero luxo, só quero ir lá e ficar lá comendo o dia inteiro Você preferiria ser um bruxo, vampiro ou semideus? E por quê? Acho que um bruxo, com toda certeza Primeiro, Harry Potter é melhor que todos Segundo, bruxo pode fazer o poder de todos os outros Terceiro, Harry Potter é melhor que todos os outros Tipo assim, eu gosto de Brush Jackson Eu gosto de Crepúsculo, tipo, eu não tenho nada contra Eu não gosto dos filmes, eu odeio os filmes Mas os livros, bê Mas, Harry Potter é bem melhor, com certeza E bruxo, cara, o bruxo pode fazer tudo Bom, Brush Jackson, Brush Jackson é só para controlar a água Eu posso fazer o feitiço para controlar a água Finge que você é o próprio protagonista do livro E refaça sua cena icônica Vamos, Tom Vamos acabar isso do mesmo jeito que começamos Pergunte a algum amigo seu Qual personagem vem na cabeça dele Quando ele pensa em você Alô? Ou? Scree? 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 Alô? Alô? Olha só, qual personagem que você pensa em mim quando você... Quer dizer... Ih, buguei Qual personagem você pensa quando fala de mim? Tyrion Lannister Sabia, nossa Eu sabia Na hora que você perguntou o personagem, eu tinha certeza do que eu ia falar Eu sabia que você ia falar isso Ai, mas obrigado Eu vou voltar a gravar Cara, eu sabia que alguém ia falar isso Ai, eu liguei para o Scree, do T-Judes Quem é esse aqui? Não, agora todo mundo resolveu me responder Só porque eu já falei com alguém Não, cara, era porque eu estou gravando a tag do perdido nos livros Ai, era para você falar Então, eu vou indicar a Berta A Roberta Deu pilha de escultura Vou indicar também O Rick, do diário do Rick Vamos no canal dele que é novo e é muito bom Acho que só Vou indicar só os dois Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, esquece de deixar seu like aqui embaixo É o nosso favorito Se inscrever no canal se você ainda não está inscrito E as oficiais estão todos aqui Não se esqueça de assistir também o último vídeo Um beijo no subpaco de vocês e falou Um beijo no subpaco de vocês